FlavinhoCDS.com.net Que para dessa, tá me provocando Louca de bebida com pirulito chupando Que para dessa, tá me provocando Louca de bebida com pirulito chupando Senta rebolando, quica pro malandro Senta pro malandro com pirulito chupando Senta pro malandro, quica pro malandro Senta pro malandro, bumbum venha me quicando Senta pro malandro, quica pro malandro Senta pro malandro, senta bumbum entenando Senta com o malandro, fica com o malandro Senta com o malandro, bando, sentem-me quicando Que balade é essa, tá me provocando Louca de bebida, com pirulito chupando Que balade é essa, tá me provocando Louca de bebida, com pirulito quicando Senta rebolando, fica com o malandro Senta com o malandro, com pirulito chupando Senta com o malandro, fica com o malandro Senta com o malandro, bando, vem-me quicando Senta com o malandro, fica com o malandro Senta com o malandro, senta, bando, vem-me quicando Senta com o malandro, fica com o malandro Senta com o malandro, bando, sentem-me quicando A coisa vai te pegar, família, danza O tio festa é libero A mãozinha danada A coisa vai te pegar, família, danza O tio festa é libero A mãozinha danada Ela desce sobe Quique travada Tapa na tabaga Ela desce sobe Quique travada Tapa na tabaga Ela desce sobe Quique travada Tapa na tabaga Tá roubando a cena Pensei numa mão levada Ela desce sobe Quique travada Tapa na tabaga 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 Tá pra nada, tá pra nada Se o som é tudo que trabalha Tá pra nada, tá pra nada Se o som é tudo que trabalha Tá roubando a cena, tô sendo uma mão levada Perdeu, perdeu Você terminou comigo e o culpado não fui eu Perdeu, perdeu Você terminou comigo e o culpado não fui eu Ela é tudo aquilo que você quer ser Tá aqui comigo me chamando de bebê Ela é tudo aquilo que você quer ser Tá aqui comigo conspirando de prazer Ela é tudo aquilo que você quer ser Tá aqui comigo me chamando de bebê Ela é tudo aquilo que você quer ser Tá aqui comigo, transpirando de prazer Perdeu, perdeu Você terminou comigo E o culpado não fui eu Perdeu, perdeu Você terminou comigo E o culpado não fui eu Ela é tudo aquilo que você quer ser Tá aqui comigo, me chamando de bebê Ela é tudo aquilo que você quer ser Tá aqui comigo, transpirando de prazer Ela é tudo aquilo que você quer ser Tá aqui comigo, me chamando de bebê Ela é tudo aquilo que você quer ser Tá aqui comigo, transpirando de prazer Ela é tudo aquilo que você quer ser